Música O povo cortava chão naquele e passou o brigado Música Surgiu atrás do peão um rico importante Ele tinha dirigido um cadilac impulsante Prendeu o caminho pro peão um gesto deselegante Tocando a mão na cozinha e cozinava todo instante O peão apertava o fumo pra ele correr bastante Mas só pôde dar passagem no desvio bem adiante Música O que caso o pai louco deu nas palavras mal criadas Não quero ninguém na frente quando eu dou a buzinada Meu carro tem sem cavalo e é de vaca famada Você nesse burro velho pensa que é o dono da estrada Passando o carro na frente ele deu uma acelerada Encheu o peão de poeira e saiu Conseguiu E o carro desgovernado foi parar dentro do rio Música Dali uma meia hora lá vinha vindo o peão Ao ver o carro dentro d'água sorriu de satisfação Chegando perto do ricaço no gato no seu morrão Fiz o burro por montar levantando um poeirão E ele perguntou pro milionário num jeito de gozação O senhor tá dando água pra sua tropa patrão Tá pronto a almoça? Tá pronto Tá pronto Tudo bem Tchau 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 E aí? E aí? Ok. Eu tenho que dar a música francisco. Eu tenho que dar uma música. Eu tenho que dar uma música. E aí? É aquela casinha de aço, vai, que era boa. Há muito tempo na alta Sorocabana Um fazendeiro por nome José Santana Tinha um filho, eu tinha uma cigana Veu sua sorte, diz que era tirana Disse a cigana, o senhor vai ter trabalho Porque seu filho vai ser morto por um raio Ele abusou, batendo com pernos falho O meu dinheiro, esta se deu atrapalho Seu José Santana pra trazer o filho seguro Fez uma casa inteira de aço duro Foi um aviso teu mandor da meu futuro Se o seu poder arrebenta o aço duro Um certo dia, vendo uma chuva no espaço Pegou seu filho, trancou na casa de aço Foi um aviso teu mandor para o ricaço Um forte raio fez a casa em pedaço José Santana já correu com aflição Encontrou o filho brincando ali no chão Joelhou em terra e pra Deus pediu perdão Deus por ser grande, dele teve compaixão Deus por ser grande, dele teve compaixão Um forte raio com a Fl pista de graça